É isso aí galera, estamos chegando aqui na 26 de setembro, vamos acompanhar aqui a operação da Gefinhas Que hoje está um comboio aqui da Gefinhas para fazer várias derrubadas aqui na 26 de setembro Então acompanha nós aí, acompanha o nosso vídeo aí agora Que a gente vai passando todas as informações das derrubadas aqui na 26 de setembro Vai derrubar essa casa aqui agora Não consegue Delegar a luz Entendeu? Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Deixa eu te colar, meu irmão Esperou Estão fazendo a necessidade não do máximo, o pessoal está morando aqui, mas vocês estão vendo a situação, o diretor que está fora não está vendo, vocês estão vendo a necessidade deles, então está cumprindo a função social deles, isso é a função social que eles estão passando, ele está pedindo para o senhor não derrubar, porque ele sabe que esse pessoal não tem função de construir outra casa, eles compraram, o senhor sabe igual aos outros, então eles fizeram os postos, estão morando aqui, o senhor sabe que os outros majores também reviam essa questão, o senhor pode rever isso, o senhor está no comando da situação, o senhor não precisa mandar, não, mas lá o pessoal não está vendo o que está acontecendo aqui, o senhor explicou que a ordem vai lá de cima, mas quem está aqui é o senhor que manda, tiramos uma foto, porque sensibilizou, nós tiramos uma foto e mandamos para o nosso diretor, quem está dentro do gabinete que não está vendo, ele está dentro do gabinete, o senhor está aqui, o senhor está aqui, cara a cara com os moradores, então há uma diferença disso aí, não, não é que ele quer que se faça, o senhor sabe que ele pode mudar a situação, é o senhor, mas o senhor só acha que não tem controle de derrubar, eles vão saber que não tem, quantas vezes o major Flávio não falou isso para ele lá, não tem controle da UBS que não, está tendo alguma coisa errada, um outro que é aquele fortinho lá que tem para vocês, quantas vezes, é lá o super empreendente, mas o senhor tem um, tem gente avisado, tem criança, tem tudo, isso aí está sendo uma quebra de confiança da gente, porque vocês falam que não vai derrubar uma casa com moradores, então quer dizer, quando há conflitos, vocês falam que os moradores da 26 são baderneiros, mas o senhor está derrubando uma casa com pessoas dentro, mas vocês estão tranquilos, não, estão tranquilos, mas o senhor vai derrubar uma casa com moradores? Aí pessoal, isso é prova de que a jefise não está cumprindo nada de acordo, vamos derrubar a casa com gente morando dentro, vocês estão vendo aí, Ô Gabir que o senhor está excitando com os outros, vou pedir para o senhor se retirar, não, não tem problema, não tem problema, não tem problema, isso aqui o senhor tem hábitatinho, tem hábitatinho, tem hábitatinho, sente o mau cheiro ali, sente o mau cheiro ali, vamos sair sim, mas veja bem como é que está habitado, pera mano, não precisa empurrar que eu vou só não empurra porque eu sou da associação, eu estou representando os moradores tá bom? eu estou mostrando o que vocês estão fazendo aqui o pessoal que não está envolvido na operação, por gentileza atrás da máquina então vamos conversar depois da máquina deixa o pessoal trabalhar o pessoal está derrubando casa que o morador tem agora eu não estou discutindo, depois da máquina eu converso com ti tudo bem, mas eu preciso conversar com o major para ver se ele... não, o major não é com o auditor cadê o auditor? vamos lá, depois da máquina você vai achar o auditor você vai achar com quem você quer conversar cadê o auditor para conversar com ele, para ver se pode ver a última forma aí ô senhor, é para lá não, pera ai né não pode, eu já recebi a ordem para fazer a gente só vai chamando aquele exatamente, leva para lá fica cuidado com a força aí é não 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 Vamos lá. 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 Por que que eu tô soando colorado? Meu Deus, eu vou pegar todas as tuas, meu Deus, eu vou pegar! Não, 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 não... Música Gente, olha só, é um absurdo o que está acontecendo aqui Aqui é a 26 de setembro E aí a criança chorando porque a casa dela está sendo derrubada Você entendeu? Eles falaram que não iam derrubar pessoas dentro Ou seja, casas habitadas E o que eles estão fazendo? Eles mandaram tirar as coisas deles de lá de dentro Simplesmente colocaram do lado, na área verde E estão metendo a máquina em cima Gente, isso não se faz Isso é um absurdo É gente que não tem coração A criança chorando E eles não estão simplesmente nem aí pra nada Cadê o governo? Cadê ele? Ninguém sabe onde que ele está, né? Então, ele está aqui dando uma força pra gente Mas infelizmente, ninguém sabe onde que ele está Certo? Então tá, então é isso A família chorando Desabrigada Ninguém sabe pra onde que eles vão E é isso Eles estão ali, ó Nem aí Diz que ia dar voz de prisão para o dono da casa E pra cima Isso aqui é o desespero É o desespero De você não ter pra onde ir Gente, olha só É um absurdo o que está acontecendo aqui Aqui é a 26 de setembro E aí A criança chorando Porque a casa dela está sendo derrubada Você entendeu? Eles falaram que não iam Que não iam derrubar com pessoas dentro Ou seja, casas habitadas E o que eles estão fazendo? Eles mandaram tirar as coisas deles de lá de dentro Simplesmente colocaram do lado, na área verde E estão metendo a máquina em cima Gente, isso não se faz Isso é um absurdo É gente que não tem coração A criança chorando E eles não estão simplesmente nem aí pra nada Cadê o governo? Cadê ele? Ninguém sabe onde que ele está, né? Então, ele está aqui dando uma aposta pra gente Mas infelizmente ninguém sabe onde que ele está Certo? Então tá, então é isso A família chorando Desabrigada Ninguém sabe pra onde que eles vão E é isso Eles estão ali, ó Nem aí Diz que ia dar voz de prisão para o dono da casa E pra cima Isso aqui é o desespero É o desespero De você não ter pra onde ir A casa aqui está em construção ainda O pessoal não cobriu a casa Eles estão chegando aqui agora Pra poder fazer a demolição Aqui na rua 3 Aqui da 26 de São Paulo É o desespero A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. 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 Vamos lá.